E aí pessoal, estou aqui novamente com um tutorial, porém agora é da atualização do mod Brasil Log Race na versão 1.4 A senha tem que pegar comigo no TS3 da Log Nessa atualização foi adicionada a equipe MGT Race, que é do Netstock TELIN, lá do canal Netstock Game Também foi adicionado o primeiro carro da Chevrolet para a equipe TR Race Seguindo o mesmo design feito primeiramente pelo Romildo Paiva, no carro da Peugeot Na capa do grupo tem o IP da Log Road no TS, tá galera? Então, esse mod acrescenta essas skins, cada equipe está fazendo sua própria skin Ou então, se você preferir, pode entrar em contato com o Eric Saraiva, da Artes Skin Que ele faz aí para você, do jeito que você quiser Então, vou clicar aqui no link, no caso já cliquei no link, ele vai abrir Eu criei uma nova pasta, ele está fazendo o download ali no navegador, não vai mostrar agora Então, eu vou passar para vocês aí o que foi atualizado no site da Log Road A gente fez uma atualização para melhorar e reorganizar as informações lá no site Então, vamos lá Opa, cliquei aqui na guia errada, mostrei a parte da administração Então, pessoal, agora o site da Log Road Nós mudamos aí para Log Gaming Justamente porque tem diversos jogos, não só o Euro Truck Simulator Então, eu saí aqui do meu login, vou clicar ali no Log Gaming, que é a página inicial Ali mostra primeiramente uma coluna com sete vídeos No caso, esses vídeos aí são dos canais parceiros Você pode clicar e assistir Ele vai contando as visualizações Para quem é cadastrado no site Quando faz login, pode votar, comentar e dar um joinha aí no vídeo Então, aí já começou também na parte de baixo Tem um painel aí do vídeo, que é para vídeos No caso, está rolando um vídeo aí no GTA San Andreas Esse que é do canal do nosso amigo aí Olha só, esqueci o nome do cara, velho Como é que pode? O cara está o tempo todo aqui No caso aí, é do Black Gamer TX Lembrei aqui Então, toda vez que você clica ali Ou o visitante clica para entrar aí na página inicial Ou digita o endereço do site Sempre vai estar aleatoriamente mostrando um vídeo Também foi colocado aí no site A opção localize no site Você escreve qualquer coisa aí De seu interesse para buscar no site da LogGaming Tá? Então, eu vou fazer um teste aqui Colocar na palavra mod E vou clicar no botão ir Então, ele está fazendo a busca Já já ele carrega aí As informações, né? No caso aqui, ele já abriu a parte aí Já está carregando até um vídeo aí Vocês vão ver Daqui a pouco, olha só O total de resultados encontrados Foram 48 para mod Então, ele destaca como link em vermelho E em amarelo Ele marca onde está escrito mod Dentro do artigo postado aí dentro do site Vocês podem ver aí Eu estou mostrando e tal Agora começou um áudio Que é do canal lá do Nicolas Gameplay Gameplays Nossa, eu estou falando um vídeo errado Aliás, o nome é errado Então, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem aí Vamos subir aqui a página Tá vendo o jogo aí? É uma gameplay no GTA Sanandras, né? Então Sempre vai ficar dessa forma aí Randomicamente vai passando os vídeos Você pode cadastrar no site E ser parceiro aí da Log Game, tá? Quando o pessoal parceiro da Log Game Faz login no site Tem a opção de enviar o vídeo E automaticamente ele é postado aí no site E aleatoriamente ele fica passando na página inicial E tem a parte do link Youtubers Onde tem todas as categorias Com os vídeos que o pessoal posta, tá galera? Vou dar um pause aqui Vamos passar lá para a parte do mod Que ele já terminou de baixar Na pasta aí Nova pasta na área de trabalho Então aí tem o pack, né? Da versão 1.4 Eu vou clicar em extrair, né? Do caso com o Winrar Ou com o seu compactador de preferência No caso da senha Como eu falei antes Você vai ter que vir aqui no TS3 E pegar a senha comigo Ou então a senha lá No chat galera do TS3 Que é lá no Facebook Eu vou digitar a senha aqui E em seguida eu vou clicar no botão OK Pronto, aí agora está descompactando É rápido, é simples Então eu vou abrir a pasta lá Eu tenho aqui o mod, né? E mais um arquivo No caso eu vou abrir esse Que tem um desenho aí Que é do ícone, né? Com a setinha para baixo Eu clico duas vezes nele Aí ele abre aí, né? O novo visual aí do mod Eu vou minimizar algumas janelas aqui Para não ficar tão poluído E ficar em destaque aí O arquivo da instalação, tá? No caso ele tem, né? Mostrando que é a versão 1.4, né? Informando, né? Também No caso a foto aí do lado esquerdo Com o TS da log Mostrando aí também o que foi atualizado Informando também que é altamente recomendável Que feche todos os programas Na hora de instalar o aplicativo Inclusive o jogo Senão ele não vai atualizar Pode dar algum erro Porque os arquivos do jogo já estão carregados Então agora tem Só você clicar aí no próximo e próximo E marcar Eu concordo com os termos da instalação Como está na versão beta Ainda não tem todos os termos E para frente Quando for finalizado, né? Vai ter essa opção Aí agora é só clicar aí no botão próximo Aqui, ó Os arquivos do mod LogRace Serão instalados no seguinte diretório O que você faz, né? No caso está informando Seleciona o local onde o jogo Stock Carre Xtreme 2013 Está instalado Então você clica nesse botão aí na frente Né? Desse campo Que tem três pontinhos aí na horizontal E vai selecionar o jogo Lá na pasta Aonde ele foi instalado No meu caso Eu instalei na unidade C Porque o meu jogo Ele foi comprado aí do Da Razer E no caso da Razer Ele instala diferente Né? Eu vou lá na minha unidade C Vou escolher a pasta Lá onde está instalado Está vendo? É só a pasta mesmo Não precisa escolher nenhuma outra pasta Aí dentro Clico no botão OK No caso do pessoal Que comprou o jogo pelo Steam E ele tem que ir na pasta Arquivos de programas Steam Steam Apps Comum E o nome do jogo Seleciona lá Né? E clica OK Então O próximo passo aí É clicar no botão No botão Brincadeira No botão próximo E depois clicar no botão iniciar A instalação é rápida E essa é a forma mais fácil Que nós achamos aí Para o pessoal poder instalar o mod Beleza? Está finalizando a instalação Né? Aí na barra Pronto Agora clica em próximo E depois no botão sair Depois disso pessoal É só você abrir o jogo E vai instalar as equipes Tá? No caso isso aí É um mod De pinturas Para o Stock Car V8 Então é isso aí pessoal Valeu Fui Até mais Até o próximo tutorial